Olha só, a informação chegando agora aqui no Rondônia Urgente, o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza obras paradas e condições de manutenção em chefes e escolas municipais, creches na verdade, perdão, creches e escolas municipais dos municípios de Ariquemes, Cabixi, Cacaulândia, Cacoal, Cerejeiras, Guajaramirim, Jaru, Giparaná, Machadinho do Oeste, Mirante da Serra, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, Santa Luzia do Oeste e Vilhena. Todas essas cidades estão sendo fiscalizadas. Vamos acompanhar a reportagem. Com o objetivo de fazer uma análise da situação das obras paralisadas e condições de manutenção e conservação de escolas e creches municipais, equipes do Tribunal de Contas realizaram auditorias presenciais em 14 municípios de Rondônia. As vistorias têm como objetivo ajudar os municípios na adesão ao Pacto Nacional pela retomada de obras da educação básica. O pacto, que tem o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, é uma iniciativa do Governo Federal, do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A fiscalização, empreendida pelo Tribunal de Contas, envolve sete equipes e 25 profissionais da área de controle externo. Durante a ação, que contempla 14 municípios de Rondônia, são verificadas situações referentes às obras de creches e escolas dos municípios, como paralisação, incompatibilidades com o projeto básico, irregularidades em pagamentos, problemas construtivos, desvio de finalidade de recursos, entre outros. Todas as informações, fotos, vídeos, dados, principais ocorrências e situações de irregularidade, são transmitidas em tempo real ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, portal que possibilita ao cidadão acompanhar a execução dos recursos públicos transferidos pelo FNDE, destinados à construção de creches e escolas. Os dados coletados também serão tratados e farão parte de relatórios específicos a serem anexados aos respectivos processos de acompanhamento da gestão, sem prejuízo de outras ações. Uma fiscalização que, de fato, é importante e necessária em todos esses municípios do estado de Rondônia.